Oi gente, eu estou no intensivão de vídeos para a Ivy. Enfim, esse é o último vídeo que ela me pediu, que é pra falar do meu casamento. Então, eu casei no dia 12 de dezembro do ano passado, foi um momento muito lindo. A gente não fez nada muito grande porque eu estava mais pobre de marrer de si, porque eu estava mudando de casa, eu estava mudando de tudo, então era tipo, deixar um aluguel pago na outra casa, fazer depósito na outra, e fazer casamento, e lua de mel, e vestido, e não sei o que, foi muito dinheiro, muito, muito, muito dinheiro. Não, não foi tanto dinheiro, mas enfim, de uma vez só pra mim foi muito. Então tá, deixa eu falar. Minhas coisas foram tudo muito simples, então a gente não fez muito Paranauê, mas a gente casou no City Hall, em São Francisco, eu quis casar em São Francisco, que é bem bonito, e também deu pra tirar uma foto bem bacana. Pra você casar lá, você faz tudo online, você pede um appointment online, para você tirar a sua licença de matrimônio, license, marriage license, yes. Na minha época saia 76 dólares, não sei mais se mudou, quando você assistiu esse vídeo se mudou ou não. Você faz isso online, você pede um appointment, vai lá, pega a licença, assina e tudo mais, você faz um juramento falando, meu, você não está casando neste momento, você só vai casar depois da cerimônia. Então nem precisa se esquentar de ir toda bonitona. E depois você pede outro appointment para a cerimônia, se você quiser fazer tudo no City Hall, mas se você for fazer em igreja, essa parte você já faz na igreja, no caso, você não faz mais lá. Porque parece, eu não sei muito bem, mas parece que aqui os representantes religiosos, eles têm o poder de fazer a cerimônia, sabe? Você não precisa ir num juiz de novo. Você só pega a licença, leva para o pastor, sei lá, para o teu padre, e aí ele já faz a cerimônia, e aí vocês estão considerados casados. Mas a gente não fez isso, a gente fez tudo no City Hall. Se você for fazer tudo no City Hall, você pode fazer tudo no mesmo dia. Você vai, tipo, você pega o primeiro appointment, tipo, meia horinha antes, para pegar a licença, e logo depois você já faz a cerimônia. Mas a gente não quis fazer isso, não me pergunte por quê. Também não sei. Então a gente pegou a licença, a licença de casamento dura por três meses, se você não casa em três meses, você tem que ir lá pagar de novo. Mas, graças a Deus, a gente casou em três meses. E depois a gente foi lá para a cerimônia. A cerimônia no City Hall foi bem engraçada. Não engraçada, mas, tipo, tinha um montão de gente, sabe? Eu me senti, tipo, próximo, 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 sabe? Foi meio estranho, assim. Mas até que a minha juíza, assim, foi legalzinha. No final ela quis tirar uma foto nossa, tal, assim, foi bem simpaticinha, assim. Eu achei fofinha. E aí foi a família do meu marido, foi os meus chefes de agora. Eu não consigo chamar eles hostes, porque eu não moro na casa deles, né? Então eu só chamo o chefe. Foram os meus chefes e duas amigas minhas de LA, que também são amigas da Yves. Lindas, fofas. Uma delas foi a minha testemunha. E aí, logo depois, todo mundo foi para a casa da minha chefe para um churrascão. Churrasco. Mais ou menos, né? Porque eu estava pobre, né, gente? Então eu falei, ah, vou fazer churrasco estilo americano. Olha o chaveco. Que era hambúrguer e salsicha. Whatever. Eles gostaram. Só que foi mó rolo, porque, tipo, eu queria muito ter umas fotos legais. Então eu paguei fotógrafo. E o... Aí estava chovendo. A gente ficou, tipo, muitas horas tirando fotos no City Hall. E aí depois, quando a gente falou, bom, beleza, vamos embora, vamos para a recepção, né? Na casa da minha chefe. Saiu o maior solzão. Eu falei, meu, vamos para a Golden Gate. Porque eu quero tirar foto da Golden Gate. E aí a gente foi. E aí, enfim, foi mais tarde ainda. E pegamos o trânsito. Enfim, a gente chegou super tarde. Quando a gente chegou na casa da minha chefe, já era seis horas da tarde. A galera já tinha... Tinha amiga minha que tinha chego. Corrido e ido embora e nem me viu. Ai, que vergonha, né? Mas, enfim. Não façam isso em casa, gente. Mas foi muito legal o meu casamento. Só que a gente tem que trabalhar, né? Então eu só fui numa lua de mel. No fim de semana, a gente foi para a Lectarro. Umas montanhas que tem aqui, que tinha esqui. Aí foi bem legal. A gente andou na neve. A gente andou de trenó com os cachorrinhos puxando. Sabe? Essas coisas bem românticas. Mas agora no fim do ano, quando a gente for fazer um ano de casado, a gente vai para um lugar bem batuta. Que depois eu conto porque é surpresa para o meu marido. Então ele também não pode... Eu nem vou contar aqui, porque vai que ele me vê esse vídeo. Enfim. Ela me perguntou se eu vou continuar morando nos Estados Unidos. Por enquanto, sim. Porque ele está terminando a faculdade. Mas eu não sei se eu quero. É muito complicado, sabe, gente? Essas coisas. Porque... Sabe todas essas matérias de blog que as meninas colocam nos grupos? Falando, tipo, como é difícil. E como você vê que a vida de todo mundo no seu país continua girando, sabe? Todo mundo continua acontecendo e você não está lá. Enfim. Crianças crescendo. Seus pais envelhecendo. Seus irmãos casando. Enfim. Coisas assim. E você, tipo... Não está lá. É osso, sabe? São umas coisas que você fica meio que pensando. Ao mesmo tempo, você sabe que quando você voltar, você não vai se adaptar. É complicado. Como eu ainda não fui ver eles desde que eu vim. Vai fazer dois anos e uns quebrados. Estou com muita saudade. Então, tipo, eu acho que tudo isso é o que está afetando, assim, a minha cabeça. Estou ficando doida. Mas eu acho que a partir do momento que eu ver eles, assim, já vai dar uma... Eu vou colocar minhas ideias mais no lugar, assim. Mas, enfim. Por enquanto, estamos aqui, né? Até sabe Deus quando. Ela perguntou de... Green Card. Bom, a minha história é meio complicada. Porque o meu marido está estudando, né? E ele está meio que full time, assim, para acabar logo. E também porque ele ganhou uma bolsa. Então, ele não paga a faculdade. Então, ele tem que estudar, tipo, integral. Então, ele trabalha, tipo, um dia na semana. Então, quem paga tudo sou eu. Então, eu estou trabalhando com ele maluca. Então, eu estava com medo, assim, de como fazer isso, sabe? Tipo, para chegar na hora e falar... Ah, eu não estava trabalhando. E como que eu ia explicar, tipo, eu não estava trabalhando? Então, quem é que está sustentando a casa, sabe? Não fazia muito sentido. Então, eu acabei contratando advogado. Mas, sei não, sabe? Tipo, eu vejo outras meninas. Tem vários grupos. Tem um grupo de casadas, por exemplo. Que as meninas fazem tudo sozinha. E tem tutorial e tudo mais. Mas, se a minha história não fosse tão enrolada... E porque também eu precisei de sponsor. Porque, obviamente, meu marido trabalhando uma vez por semana. E ele não fazia o dinheiro suficiente. Então, nesses casos, você tem que ter um sponsor. Um joint sponsor. Que, no caso, é o meu chefe. Então, tipo, estava muito complicada a minha história. Eu falei, ai, meu. Eu vou contratar um advogado para me orientar. Porque eu não quero fazer besteira. Até porque a minha extensão no vídeo turista foi para uma besteira que eu fiz. Que não me deram. Na carta que você manda. Eu coloquei uma coisa bem balela lá. E aí, não me deram por causa disso. Então, eu falei, ai. Não quero correr risco de novo. Até porque a taxa para o green card é muito cara. É tipo, R$1.400 uns quebrados. Então, eu falei, eu não quero perder esses R$1.400. Então, eu contratei um advogado. Mas, você super consegue fazer tudo por sua conta. Juro. Tem vários meninas que fazem. Tipo, meu, faça. Eu, você economiza o maior dinheirão. Um advogado é caro. Eles cobram, no mínimo, R$1.500. Facada. Então, faça. Se você puder, se a sua história não for tão enrolada, faça por você. Porque super dá. Então, eu não tenho muito o que explicar sobre o processo. Porque, no fim das contas, eu não fiz muito. Na verdade, eu não fiz quase nada. Eu só dei os documentos que o advogado pediu para ele. Para ele preencher todos os formulários. E deu. Então, eu não sei que formulário que você preenche. Eu não sei que site você vai. Não sei. Porque, no fim das contas, ele que fez tudo. Desculpa, gente. Mas, essa é a vida. Mas, eu sei que você... Chega primeiro o work permit. Teoricamente, né, gente? Às vezes, não. Mas, enfim. O que, teoricamente, deveria acontecer era isso. Que, para mim, chegou. E, com isso, você já pode trabalhar. Você já pode tirar teu social security, se você não tiver, como eu. Tirar tua carteira de motorista. Ou renovar. Enfim. Fazer tudo o que você quiser fazer. Mas, você... Se você não preencheu um formulário lá, pedindo que é a tal da parole. Se você não preencheu esse. Que foi o caso que aconteceu. Meu advogado lindo. Você não pode sair do país ainda. No meu work permit está escrito lá que não é válido para entrar nos Estados Unidos novamente. Mas, tem de muitas meninas que já é. Mas, enfim, o meu não é. Então, eu ainda não posso sair do país. Só com o wincard. O que eu estou esperando agora é o... Eles marcaram a entrevista. Você pode acompanhar todo o seu caso online. Tem um site lá que, enfim, quando você estiver no processo, você vai se inteirar. E aí, você coloca lá para eles te mandarem notificação por e-mail ou por mensagem de celular. Que foi o que eu fiz. Porque eu sou muito ansiosa. Eu não ia ficar entrando no site toda hora para ver, né? Então, eles me mandam mensagem. E... E aí, eu recebo tal. E aí, até então. Até neste momento que eu estou gravando esse vídeo. O meu status é... Só tem o work permit. Acabou. Aí, eles vão marcar a entrevista para o wincard. Aí, eu não sei se é mesmo esse terror que todo mundo fala, sabe? Entrevista de... Ai, chama um, chama outro. Ficar perguntando qual é a cor das calcinhas. Essas coisas. Eu não sei. Um monte de gente já me falou que não é. Mas que, às vezes, acontece que tem casos. Enfim. Ai, não sei. Não sei. Na verdade, eu não sei porque ainda não fiz. E aí, dizem que depois disso é só você esperar o seu lindo wincard chegar na sua casa. E aí, corre para... Não sei. Para a Inglaterra. Quando você quiser. Porque aí, você pode sair do país. Mas, ainda não estou nesse lindo status. Mas, tudo bem. E é isso. Já deu tempo. Já deu os 10 minutos. Eu não sei mais o que eu tenho que falar. Deixa eu olhar a minha cola. Era isso. Eu perguntei para o processo do wincard. Acabou. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, como sempre, bota aí nos comentários. Ou pergunta para a Yves, no Facebook dela, se você tiver. E aí, ela passa para mim. E aí, a gente se fala. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dos 25 vídeos que ela fez eu gravar. E qualquer coisa, estamos aí. Beleza? Bye!